Porque nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, às 7 horas e 12 minutos, 7 e 12. O Alfredo tem mais informações pra gente do setor policial. Alfredo, é com você. Ana, tivemos um final de semana até que tranquilo, até chegar ao final da tarde, começo da noite de domingo, já quase na virada pra madrugada de segunda-feira. Primeira ocorrência de ameaça, violência doméstica, aconteceu lá no bairro Vila Alegre, na Rua dos Astros. Aonde um homem teria ido até a casa da ex-companheira e definido ameaças de morte contra mesmo seus familiares. A polícia militar foi chamada. Ao chegar no local, o homem já tinha ido embora. Assim que a viatura deixou o local pra ir fazer o registro do boletim de atendimento, o homem retornou, só que de posse de um facão, e voltou a fazer ameaças. Novamente a polícia militar foi chamada, só que sabendo que a polícia estava a caminho, o homem fugiu, se escondeu e não foi encontrado. O caso foi registrado na DEPAC e será investigado pela segunda delegacia de polícia civil. Também à noite, tivemos um caso de ameaça e violência doméstica. Por volta das 23 horas, a polícia militar foi chamada pra comparecer na Rua 26, ali no bairro Vila Piloto, onde uma mulher teria sido ameaçada pelo ex-companheiro. Ela estaria em uma residência, na residência dela, quando o ex-companheiro, inconformado com o termo do relacionamento e com a negativa dela de reatar o relacionamento com ele, foi até a casa e de posse de um revólver, colocou contra o rosto dela e tentou disparar por duas vezes. Por sorte dessa vítima, o revólver falhou as munições, não houve o disparo e essa vítima conseguiu se salvar. Sabendo que a polícia estava a caminho também, o homem saiu, a vítima correu, se escondeu na casa de uma pessoa conhecida até a chegada da guarnição da polícia militar e com ela foi até a DEPAC para registrar o boletim de ocorrência. Durante esse trajeto da polícia militar, da rádio patrulha, ir com a vítima da Vila Piloto até a DEPAC para registrar o boletim de ocorrência, a Força Tática estava à procura de uma caminhonete Hilux que teria dentro um homem armado com uma pistola, que teria sido visto por populares ali no Jupiá fazendo gracinha, apontando a arma para várias pessoas. Durante 40 minutos, a Força Tática fez rondas na tentativa de capturar esse homem com este armamento e levá-lo para a prisão, tirar essa arma de circulação. A polícia militar encontrou o rapaz, deu voz de prisão para ele e ele foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, onde foi autuado por posse irregular de arma de fogo. Ana, e já no início da madrugada de hoje, um homem de 24 anos foi até a DEPAC, Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, aonde relatou ter sido desfaqueado pela prima. Ele contou para os policiais que estavam no bairro Vila Nova, na rua Egito de Tomé, em um churrasco familiar, quando uma das primas acabou pegando uma faca, partindo para cima dele e tentando golpeá-lo do lado esquerdo do tórax, aonde ele teve um corte superficial. Durante a discussão, o avô dele, proprietário da casa, teria desferido contra ele dois socos no rosto, segundo disse ele na delegacia. Essa é a versão dele. Após ser agredido pelo avô e esfaqueado pela prima, o homem foi até a DEPAC, Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal mútua, aonde duas pessoas foram iniciadas, tanto o avô como a prima, que foram ditas ali por ele como autores das agressões. A polícia civil quer ouvir tanto o avô do agressor como a prima para entender qual foi a discussão, a motivação, o que de fato aconteceu e se o que ele está falando é verdade ou não. Agora ficou a cargo da polícia civil fazer uma investigação para saber o que de fato aconteceu. Essas foram as ocorrências de maiores relevâncias que tivemos no final de semana. Caso a gente tenha alguma coisa em decorrer da manhã, a gente volta aqui para o RCM Notícias e mais informações no site JP News e também no TVC Agora e no Pulseira de Prato.